Uma mulher foi condenada a pagar 15 mil reais como indenização por danos morais a um homem que ela teria acusado injustamente de importunação. Vocês sabem que tipo de importunação, né? Para a oitava turma, houve indícios de que a mulher agiu de forma imprudente e de que a atividade dela causou prejuízo psicológico à vítima. Olha a forma que o veículo está se referindo a uma pessoa que pratica um crime de forma premeditada, a sangue frio. Ai, ela foi imprudente. Imprudente não, mano. Foi criminosa e ponto. Vamos ver uma notícia muito feliz aqui. Vejam só essa notícia, hein, meus queridos. Importunação. Mulher é condenada por acusar homem injustamente. Ué, mas eu achei que era lenda urbana esse negócio de falsa acusação. Não tem gente que fala que é lenda urbana, que não existe isso. Apenas casos isolados. As ideias, né, mano? Mas, enfim, essa digníssima aí se deu mal. Vou ler a notícia para vocês aqui. Uma mulher foi condenada a pagar 15 mil reais como indenização por danos morais a um homem que ela teria acusado injustamente de importunação. Vocês sabem que tipo de importunação, né? A oitava turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que a mulher registrou... Olha só, hein? Olha a audácia da digníssima. Ela registrou uma ocorrência contra o ex-chefe do marido. Olha só, hein? Ela registrou uma ocorrência contra o ex-chefe do marido dela como forma de represália porque esse ex-chefe teria mudado o local de trabalho do marido dela. Olha que doideira. O marido dela foi transferido, né? Aí ela foi e acusou o chefe do cara de importunação. Que doideira, hein, brother? No processo, a digníssima teria dado o depoimento contraditório e decidiu... Olha só, hein? No processo, ela deu o depoimento contraditório e aí decidiu retirar a queixa na delegacia. Aí já era tarde, minha querida. O processo já estava correndo. Quando foi informada de que seria impossível fazer isso. Olha só, hein? Se você está curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui para o vídeo. Para a condenação, os desembargadores consideraram os depoimentos conflitantes da autora que se recusou a detalhar fatos referentes à suposta importunação e relatório médico do homem que apontou o quadro depressivo após a acusação. Olha só, hein, meu irmão? O que pode acontecer com o homem, hein? O cara foi falsamente acusado? O cara desenvolveu um quadro depressivo por conta disso? Para a oitava turma, olha como a matéria... Quem escreve a matéria... Me perdoem a expressão aqui. Mas olha como quem escreve a matéria é escroto. Porque olha só, quer dizer, a matéria não, né? Porque no caso eu estou vendo a publicação do Instagram, mas vocês vão entender por quê. Para a oitava turma, houve indícios de que a mulher agiu de forma imprudente e de que a atividade dela causou prejuízo psicológico à vítima. Olha a forma que o veículo está se referindo a uma pessoa que pratica um crime de forma premeditada, a sangue frio. Ai, ela foi imprudente. Imprudente não, mano. Foi criminosa e ponto. Se fosse um homem que tivesse feito uma merda, se fosse um homem que tivesse feito alguma besteira por aí, a matéria ia estar assim... Ai, nossa, coitado, ele agiu de forma imprudente. Imprudente, meu ovo, mano. A atitude foi criminosa. É isso aí, rapaziada. Se isso acontecer aí com algum de vocês, mano, procura um bom, não. Procura um excelente advogado, uma excelente advogada. Eu já trouxe vários aqui, advogados e advogadas, para você se defender de uma parada dessa, brother. E procura levar isso até as últimas consequências, velho. Ou seja, bota na cadeia, mano. Tem mais o que botar na cadeia. E o marido vai junto, né? Porque o marido, óbvio que deve ter falado ali no ouvido dela. Vai os dois, mano. Mas esse negócio de, ai, imprudente. Imprudente, você está de brinks, né, mano? Eu não gosto de ver essas paradas, porque, mano, eu fico profundamente irritado. Enfim, para mim, live é para a gente rir aqui, brother. Mas que bom que esse cara foi inocentado, no caso, né? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever, para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.